Gente, uma startup curitibana desenvolveu uma solução que busca reduzir a distância que separa jovens profissionais e recém-formados do competitivo mercado de trabalho. Olha que legal, veja aí! A volta de experiência é uma das barreiras para quem quer entrar no mercado de trabalho. O principal desafio para um jovem profissional hoje, independente do estágio que ele esteja, é justamente vencer essa distância entre o que ele estuda, o que ele aprende e esse novo mercado de trabalho que está surgindo. Uma plataforma gratuita une recém-formados de diferentes áreas, com profissionais experientes de todo o país. O objetivo é que esses jovens recebam mentoria e consigam aprimorar seus talentos. A mentoria pode abrir a mente porque a gente não tem na escola disciplina sobre profissões, né? Infelizmente a gente não foca nisso. Então muitas vezes você acaba escolhendo uma profissão sem conhecer muito a fundo. Os encontros são agendados pelo site e tem duração de uma hora. Lucas usou o serviço para aprimorar seus conhecimentos. Eu acho que a experiência que a pessoa traz, nesse sentido, às vezes vale até mais o conhecimento que ela te aponta, sabe? O foco é na troca de experiências, mas o serviço pode ajudar a encontrar uma vaga. Também acaba criando uma relação de amizade com a pessoa que está sendo mentorada e isso vai ajudar tanto a aproveitar essa pessoa na nossa própria corporação, como também é muito mais fácil você conhecer a pessoa e poder indicá-la para alguma outra empresa, alguém que está precisando, trabalhando, precisando daquele assunto específico, aquele talento ali. Tá obrigado. Música